Hoje, então, vamos ler The God's Managed for Biblical Education, do Robert Fugate. J. Gresham Mahan, Christianity and Liberalism, Grand Rapids, M.I. Eardmans, 1946-14. By this purely secular, non-moral, and non-religious training, we produce not a real human being, but a horrible Frankenstein, and we are beginning to shrink back from the product of our own hands. J. Gresham Mahan, Christianity and Liberalism, Grand Rapids, M.I. Eardmans, 1946-14. Por este puro secular, por este treinamento puramente secular, non-moral e non-religioso, nós não produzimos um ser humano real, mas um horrível Frankenstein. E nós estamos começando a encolher de volta do produto das nossas próprias mãos. J. Gresham Mahan, The Necessity of the Christian School in Education, Christianity and The State, 75. Obviously, the schools are not Christian, just as obviously, they are not neutral. The scriptures say that the fear of the Lord is the chief part of knowledge. But the schools, by omitting all reference to God, give the pupils the notion that knowledge can be had apart from God. They teach, in effect, that God has no control of history, and there is no plan of events that God is working out, that God does not foreordain whatsoever comes to pass. Aside from definite anti-Christian instruction to be discussed later, the public schools can never be neutral. Neutrality is impossible. Let one ask what neutrality can possibly mean when God is involved. How does God judge the school system which says to him, O God, we neither deny nor assert thy existence. And O God, we neither obey nor disobey thy commands. We are strictly neutral. Let no one fail to see the point. The school system that ignores God teaches its pupils to ignore God. And this is not neutrality. It is the worst form of antagonism prejudged God to be unimportant and irrelevant in human affairs. This is atheism. J. Greshamahen, A Necessidade da Escola Cristã em Educação, Cristandade e Estado. 75. Obviamente as escolas não são cristãs, tão óbvio quanto elas não são neutras. As escrituras dizem que o temor do Senhor é a parte principal para o conhecimento. Mas as escolas, por omitir toda a referência a Deus, dá aos seus pupilos a noção que o conhecimento pode ser tido longe de Deus ou a parte de Deus. Eles ensinam com efeito que Deus não tem controle da história, que não tem plano, que não há plano de eventos que Deus está trabalhando, que Deus não pré-ordena qualquer coisa que vá acontecer. A parte da instrução definitivamente anticristã a ser discutida mais tarde, as escolas públicas não são, nunca foram e nunca podem ser neutras. A neutralidade impossível. A neutralidade impossível. A neutralidade impossível. Pergunte que a neutralidade... Let one ask. Deixe alguém perguntar que neutralidade pode... O que a neutralidade possivelmente significa quando Deus está envolvido. Como Deus julga o sistema escolar que diz a ele? Oh Deus! Nós nem negamos, nem assert, dizer, assert é afirmar, mas nem afirmamos a sua existência. E oh Deus! Nós nem obedecemos, nem desobedecemos os teus mandamentos. Nós somos estritamente neutros. Não deixe ninguém falhar em ver esse ponto. O sistema escolar que ignora a Deus ensina seus pupilos a ignorarem a Deus. E isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo. Porque julga a Deus ser não importante e irrelevante em questões humanas. Isto é ateísmo. Gordon H. Clarke, A Christian Philosophy of Education, 73. Non-Christian education puts a child in a vacuam. O resultado é que a child dies. A Christian education alone really nurtures a personalidade. Porque a child alone gives a child air and food. A mother educacional philosophy gruesomely insults our God and our Christ. How, then, do you expect to build anything positively Christian or theistic upon a foundation which is the negation of Christianity and of theism? No teaching of any sort is possible except in Christian schools. Gordon H. Clarke, Uma Filosofia Cristã da Educação, 73. A educação não cristã bota a criança num vácuo. O resultado é que a criança morre. A educação cristã sozinha realmente nutre a personalidade porque ela sozinha dá à criança ar e comida. A filosofia educacional moderna é gruesomely, horrivelmente afirma, horrivelmente insulta nosso Deus e nosso Cristo. Como, então, você espera construir qualquer coisa positivamente cristã ou teística sobre uma fundação, sobre um fundamento no qual é a negação da cristandade e do teísmo? Nenhum ensinamento de qualquer tipo é possível exceto na escola cristã. Cornelius Van Til, Foundations of Christian Education, Presbyterian and Reform, 1990. In the great spiritual warfare, the forces of darkness are organized against the Lord and his anointed. Any organization that claims to be neutral, as do the public schools, is, by that token, denying Christ's claims of absolute lordship over all things. As such, they are serving the causes of the antichrist. To deny this is either woeful blindness or woeful ignorance over the devil's devices and the claims of Christ. Cornelius Van Til, Fundamentos da Educação Cristã, Presbyteriana and Reformada, 1990. Na grande batalha espirituais, as forças das trevas estão organizadas contra os senhores e seus ungidos. Qualquer organização que clame ou que reivindique ser neutra, como fazem as escolas públicas, como faz a escola pública, está por este símbolo negando as reivindicações do Senhor e o absoluto sobre todas as coisas, Como tal, eles estão servindo a causa do anticristo, negar isto ou seguir ardilosa ou ignorância lamentável dos depositivos do demônio e clamar e as reivindicações de Cristo. Henry R. Van Til, Fundamentos da Educação Cristã. Henry R. Van Til, The Calvinistic Concept of Culture, Grand Rapids, M.I. Baker, 1972. The whole range and content of education must be God-centered. That is, God must be the unifying principle and the interpreting principle of the whole curriculum. Henry R. Van Til, The Calvinistic Concept of Culture, Grand Rapids, M.I. Baker, 1972. The range, o rango, o alcance completo, o alcance e o conteúdo inteiro da educação deve ser centrado em Deus. Isto é, Deus deve ser o princípio unificador e o princípio interpretador em todo o currículo. John Murray, Christian Education, Collected Writings, Carlisle, P.A. Banner of Truth, 1976. It was with the 20th century that the politics of relativism began to flower into the totalitarianism and slavery. Moral and religious values, having been denied, there were no restraints on the power of the state. As long as relativism spreads, so long will slavery increase and the politics of slavery will dominate us. Education for slavery is the daily routine of modern status education, both in the Marxist states and in the Western democracy and republics. John Murray, Educação Cristã, Coletâneas de Escritos, Carlisle, P.A. Banner da Verdade, 1976. Foi com o vigésimo século que as políticas do relativismo começaram a florescer no totalitarianismo e escravidão. Valores morais e religiosos tendo sido negados, não havia restrição no poder do Estado. Tanto quanto o relativismo se espalhava, tão longo crescia, a escravatura crescia e as políticas de escravidão começavam a nos dominar. E as políticas de escravidão irão nos dominar. A educação para a escravidão é a rotina diária da educação estatista moderna. Tanto ambos nos estados marxistas e nas democracias e repúblicas do oeste. Rosas J. Rushdani, Relativismo, As Raízes da Reconstrução. Para uma igreja ou para os pais que não se preocupam com o fato de que suas crianças estão recebendo uma educação ímpia, é uma marca de apostasia. Amizma, Rosas J. Rushdani, God's plan for victory. We are today under God's curse and judgment, because we have treasuredly given our children over to another faith and school. We are together with our children, God's property. We dare not make ourselves the possession of humanism and its school. To do so is treason, and it is sin. Rosas J. Rushdani, O Plano de Deus para a Vitória. Nós estamos hoje sobre a maldição e julgamento de Deus, porque nós temos traiçoeiramente dado nossas crianças para outra fé e escola. Nós estamos juntos com nossas crianças, propriedade de Deus, e nós não usamos fazer nós mesmos a propriedade do humanismo e suas escolas. Fazer isso é traição e é um pecado. Amizma, Rosas J. Rushdani, Charleston, report 152, The Roots of Reconstruction. Education ought everywhere to be religious education. Parents are bound to employ now instructors who will not instruct their children religiously. To commit our children to the care of irreligious people is to commit lambs to the superintendent of wolves. Rowsas J. Rushdani, Charleston, report as raízes da reconstrução. A educação deve, em todo lugar, ser uma educação religiosa. Os pais estão grudados a employ empregar nenhum instrutor emprego não instrutores que não instrutem os pais tem que não podem os pais são obrigados eles têm que fazer isso são obrigados a não contratar instrutores os quais não instruirão suas crianças religiosas cometer cometer to commit cometer to commit é comprometer nossas crianças para o cuidado de pessoas irreligiosas ou não religiosas é comprometer ovelhas para o superintendente dos lobos então é isso o entre que a a a O que é isso?